Fala pessoal, e vamos hoje aqui fazer um deck doctor, faz um tempinho que a gente já não faz, dessa vez com um deck bem bacana, bem legal, Cyber Dragon. Esse deck aqui é do Elvis Melo, e a gente já vai mostrar aqui o deck pra vocês. Vou aproveitar também, porque a gente tava vendo lá no vídeo anterior, eu falei que tinha um pessoal usando o Cyber Dragon Orkust lá fora, e acabei achando interessante da gente já fazer aqui sobre o Cyber Dragon, tava vendo a lista lá dos deck docs, servia dele, e na pergunta dele, ele tava fazendo essa pergunta, se seria melhor ele usar sem Orkust ou não. Então bora lá, vamos discutir. Bem, aqui estamos nós, esse é o deck do Elvis, bem legal, eu achei bem interessante esse deck, que a gente tem aqui algumas cartas caras, né, a gente tem o Infinity Impermanence, a gente tem os Emergency Cybers, que não é uma carta muito barata, e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa decklist dele. E aqui embaixo, eu já deixei aqui montado aqui na ideia do side, as cartas de Orkust aí que eu achei interessante, a gente poderia estar adicionando no deck. Então vamos lá. Entender primeiramente o Cyber Dragon, né, O Cyber Dragon aqui, ele tá muito voltado pra tá colocando alguns corpos em campos, pra você tá fazendo seus links, e daqui você tem as fusões, você tem a fusão dele, que é o Cyber Load Fusion, pra tá fazendo os seus monstros fusões, você também tem o Overload Fusion, que também ajuda, porque você vai poder fazer as suas fusões com monstros do seu Graveyard. Então você tem aí essas duas cartas aí pra você tá utilizando elas. Lembrando também que a Cyber Load é buscável através do Cyber Dragon Core, porque ela pode buscar uma carta Spell Trap Cyber. Então você pode buscar essas, a Cyber Rev System, a Cyber Load Fusion, a Cyber Repair Plant, a Emergency Cyber e a Cyber Netic Overflow. Então, qual que é dentro do deck? Você tem vários monstros aqui, nove monstros pequenos, de Cyber Dragons, cada um deles faz um efeito diferente. E daí você também tem as Machine Duplications. A Machine Duplication é uma carta muito forte, porque através de um Normal Summon mais ela, você pode pôr aí mais dois monstros em campo, gratuitamente. E daí você tem mais opções pra você tá fazendo seus links e tudo mais. Então vamos por parte. Vamos falar então sobre os combos entre os monstros deles, pra você colocar mais monstros em campo. Você tem o Cyber Dragon, que ele entra em Special Summon, se apenas o seu oponente tiver monstro no campo. Você tem o Galaxy Soldier, que também entra em Special Summon, se você enviar um monstro luz da sua mão para o Graveyard. E depois você busca um outro Galaxy da mão, então você vai estar buscando uma outra cópia dele. E daí no próximo turno você vai poder fazer isso de novo. E a gente tem o Cyber Dragon Naxxer, que também entra em Special Summon. Se você descartar um outro monstro. Então a gente tem aí três cartas aqui, que entram em Special Summon. E a gente também tem, além dessas três cartas, duas cartas delas descartam monstros. E daí você tem mais esses outros dois monstros, que é o Core e o Hex, que quando eles estão no cemitério eles fazem alguma coisa. Primeiramente o Core, quando ele é a Normal Summon, você vai buscar uma Cyber Spell Trap na mão. E também se ele estiver no cemitério, você pode banir ele do seu cemitério para estar dando Special Summon de um outro monstro Cyber Dragon do seu deck para o campo. E o Hex, se ele for Special Summon, você pode aumentar o nível dele para nível 5. Então você tem aí acesso aos seus exílios através do Hex. E também, se ele for mandado para o cemitério, você pode adicionar um Cyber Dragon para a sua mão. Então é só se ele for mandado, ele nem precisa estar no campo. Então você, através dos efeitos aqui do Soldier, do Naxxter, você também tem ele vivo aí se você descartar ele. Então, você consegue colocar bastante monstro em campo. Digamos, você dá Special Summon de um Cyber Dragon, depois você dá o Normal do Core, você vai adicionar aí, pode ser um Cyber, um Emergency Cyber. Digamos que daí, através dessas duas cartas, você fez um Exceed, você dá o efeito do Naxxter. O Naxxter vai entrar em campo por Special Summon dele mesmo. E aí tem o segundo efeito dele, que se ele for Special Summon, ele vai trazer um outro Cyber Dragon para o campo, de 2.100 de ataque. Então daí você pode estar trazendo o Cyber Dragon de volta. Não só isso, o Cyber Dragon Seeker também tem 2.100 de ataque. Então ele também pode estar trazendo... O Naxxter também pode estar trazendo ele de volta para o campo. Então você tem aí esses vários e vários combos aí que você pode estar fazendo com o deck. E isso é muito bom dele. Você consegue colocar esses 2 monstros que você precisa no campo muito facilmente. Só que precisa ter nomes diferentes. A Machine Duplication pode interferir um pouquinho nisso. Mas aí, através da Machine Duplication... É que ele não tem aqui, mas eu coloquei aqui do lado um Almirage. Você pode estar fazendo Almirage, daí você vai ter 2 monstros diferentes, daí você pode estar fazendo a Fênix, e daí está entrando no Orkust, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o deck Cyber, além de ele ter algumas saídas para alguns monstros bem fortes do seu oponente, através do Mega Fleet, porque o Mega Fleet vai praticamente quase sempre estar vivo, porque, querendo ou não, você precisa de um monstro Cyber Dragon, mais os outros monstros Link lá do seu oponente. Ele é um monstro muito poderoso, e para você ter que você conseguir quebrar alguns campos do seu oponente através dele mesmo. Em si, eu achei esse deck bem interessante. Para quem não conhece direito, esse deck tem algumas outras cartas. Eu acho que a grande maioria das cartas aqui, vocês já devem ter ouvido falar. A Cyber Repair Plant também é uma carta que você pode adicionar um Light Machine Monstro do seu deck para a sua mão, e se você tiver 3 ou mais monstros Cyber Dragon no seu graveyard, você pode devolver um Light Monstro que está no seu graveyard para o deck. Só que você tem que controlar, você tem que ter um Cyber Dragon no seu graveyard protetiva no ela. O Cyber Load Fusion é uma fusão buscável através do core, que você vai fazer monstros, você vai fazer uma fusão de um Cyber Dragon usando monstros de seus banidos. O Cyber Rev System dá a Special Summon de um Cyber Dragon da sua mão ou do seu graveyard, então dependendo se você está meio brincado, você tem a chance pelo Cyber Dragon do core, está pegando esse Cyber Rev System e está colocando dois monstros em campo, e o Emergency Cyber que é um rota aí para o arquétipo. E aqui o resto das cartas são todas bem auto-explicatórias. A única coisa que eu não entendi desse deck é... Elvis, se você assistir esse vídeo, por que desse Kaiju aqui? Eu não sei se a sua ideia de colocar ele é que você possa buscar através do Emergency Cyber, porque o Emergency Cyber, não só o Cyber Dragon, ele também busca Light Machine Monsters, mas que não podem ser Normal Summoned ou Setados. Então tem que ter no texto da carta que eles não podem ser Normal Summoned ou Setados. Então você não pode estar buscando esse Kaiju aqui através deles, do Emergency Cyber. Você pode estar buscando um outro Kaiju, no caso, mas ele é um pouquinho mais chato de Summonar, que é o Super Anti-Kaiju War Machine McTaggurran. Ele é um Light, peraí, vou colocar aqui. Então, ele é um Light, ele é um Machine, mas se você olhar aí na primeira parte do texto dele é You Cannot Be Normal Summoned ou Set. Então, quando essa carta é Light, tem Machine, tem essa parte do texto, daí você pode buscar. Entendeu? Esse Kaiju em si não pode ser buscável. Se eu estiver perdendo alguma coisa aqui, por favor, deixa aí nos comentários. Mas, eu não estou entendendo direito por que ele está aqui. Então, é isso. De S.O. Deck também, S.O. Deck meio que padrão para Cyber Dragon puro, a gente tem o Nova, a gente tem o Infinity, a gente tem o Seeger, a gente tem o Twin Dragon para estar dando dois ataques, a gente tem o Rampage para estar destruindo o Back Row, e também está dando aí vários ataques em turno, a gente tem o Fortress para estar lidando com certos monstros do oponente, a gente tem o Mega Fleet também para estar lidando com outros monstros do oponente, Plades, Linkuribo, Genius e o Platinum Gadget. Então, são todas as cartas aí que ajudam a ideia dos Máquinas. Eu achei esse deck bem legal, bem conciso. Tem o Side, ele também enviou o Side, eu não vou estar falando muito do Side, mas o Side seu também está legal. Eu achei esse deck bem bacana, bem interessante. Então, agora vamos falar sobre como que a gente pode incorporar os Kaijus nesse deck aqui. Os Kaijus não, os Orkusts. Como que a gente pode incorporar os Orkusts nesse deck aqui? Primeira coisa, algumas coisas que tem que sair aqui desse deck. A gente não vai estar usando esse Kaiju, a gente pode estar tirando ele, a gente pode, deixa eu até salvar aqui como modificado, para eu não apagar até o outro deck. A gente não vai estar usando os monstros de fusão, então a gente não vai estar precisando dos Overload Fusion, do Cyber Fusion, a gente não vai estar precisando desses monstros aqui de fusão. Esses aqui a gente pode deixar. Outra coisa que a gente não vai estar precisando muito, na verdade eu acho que a gente não vai estar utilizando, vai ser o Cybernet Overflow, e nem essas outras. Agora a gente tem espaço para trabalhar aqui. Eu acho que o Cyber Repair Plant, eu acho que também a gente não vai precisar dele. A gente tem uma forma de buscar ele, através do Emergency Cyber, que é quando você dá o normal sumo do Core. Então aqui a gente já tem um pouquinho de espaço para a gente trabalhar. Eu acho que a gente também não precisa do Nova, e a gente não vai precisar do Infinity, porque a gente vai precisar de bastante espaço aqui no Extra Deck. Então, vamos começar. A gente tem aqui as cartas Orkustis. Então, primeiramente, a gente tem que dar um jeito de trazer com consistência os Orkustis para o campo, e a melhor forma de se fazer isso é através da Mermaid. Por causa disso, a gente vai estar precisando usar as Nightmare. Eu acho que a gente pode estar usando um pacotinho Orkustis aqui. Um Simbal ou dois. Vou estar colocando dois por enquanto, mas vamos ver como que são as Hates, como que a gente pode mudar algumas coisas, porque a gente ainda quer colocar essa crescendo aqui. Então, aqui a gente já tem 40 cartas, e com a Mecânica Orkustis aqui dentro. Beleza? A gente tem o Phoenix, a gente tem a Mermaid. Se você quiser, você pode colocar... Já que o nosso foco não vai ser tanto a mais agora nas máquinas, a gente pode estar tirando essas aqui. O Linkuribo, beleza. O Linkuribo está aqui. É uma forma de você estar fazendo aí os seus... Não dando eles para o cemitério, através do Hex e do Naxxter, mas a gente está com esse Core morto. A gente precisa de alguma coisa para estar mandando o Core para o cemitério, para estar dando efeito do Core. Então, o Almirage é muito melhor nesse caso, porque você só precisa de um monstro que foi Normal Summon, e olha, você quer dar Normal Summon do Core, e daí você também tem que ter mil ou menos de ataque. E todos eles aqui têm mil ou menos de ataque. Então, o Almirage, ele... Acho que uma das principais cartas desse deck que você mais vai querer ter, porque você vai querer mandar algumas coisas para o cemitério. Vou apagar essas cartas aqui, mas vamos lembrar delas, caso a gente precisar voltar nelas. Outra coisa, a gente também vai precisar das Galateias. Vamos pôr duas Galates por enquanto, vamos colocar mais uma aqui, nesse caso a gente precisar, e de dois de inverso. Bem, aqui agora a gente já tem um extra deck aí com 14 cartas, um pouco mais voltado aqui para o... O Orkust, a gente também pode estar usando um Cerberus, junto com o Fênix aqui, para você também ter algumas opções para você lidar com o monstro do oponente. Lembrando também que você só tem que... Você descarta uma carta, se você descartar o Herx, você vai dar o efeito dele aí, então... Você tem essa pequena interação entre as duas. Então, aqui a gente já tem 15 cartas, e um extra deck aqui um pouco mais fechado, um pouco mais... que você consegue controlar um pouquinho melhor o campo. Então, esse aqui, assim, eu acho que seria uma forma bem legal de você jogar. Se você quiser trocar esse Plades, eu acho que você poderia estar trocando esse Plades para estar colocando uma outra Galateia, se você está achando muito pouca quantidade de Galateia. Se você está querendo usar o Longuear, você pode estar trocando o Seager para colocar o Longuear. Ah, uma coisa que eu gostaria, que eu acho que a gente poderia mudar aqui, eu acho que a gente precisava colocar mais uma Colge. Por que que dá essa mais uma Colge? A gente precisa que a Night, que a Mermaid, trigue. A gente precisa que o efeito da Mermaid funcione. Então, a gente precisa estar utilizando três Colge. Então, a gente agora pode tirar uma carta para deixar ainda ele funcional. Então, aí a gente pode mexer, ou às vezes, numa dessas... Não sei se você gosta, mas você pode estar mexendo numa dessas Infinities, você pode estar mexendo em uma Ash. Então, daí você vai estar usando duas Ash e duas Infinities. Se você... Twin Twisters. Twin Twisters aqui são legais, para você conseguir forçar algumas coisas. Mas você também pode estar mexendo nas Twin Twisters. Então, as três cartas que eu mexeria aqui, para estar colocando essa Colge, ou seria numa Ash, ou seria numa Infiniti, ou seria numa Twin Twister. Então, daí você ficaria esse eu agrado. Se você precisar de duas cartas, você quer colocar uma Colge, mais alguma outra carta no deck, um Monster Reborn, ou alguma coisa do tipo, daí você pode estar tirando aí também, às vezes, as duas Twin Twisters, ou as duas Infiniti, para você estar colocando esse espaço. Mas isso aqui, eu acho que seria o deck. Um deck aí de 41 cartas, mas eu acho que, como eu falei, pode tirar alguma outra coisa. Que eu usaria baseado no que você tem. Então, eu só compraria essas cartas extras aí de... de Orkust, para estar colocando no deck. Tem, a gente viu aí fora, a gente viu no... nesse último vídeo, eu coloquei lá, linkei uma decklist de uma pessoa que também estava jogando com os Dangers. E os Dangers também é uma forma de você conseguir mais consistentemente ter dois pontos com nome diferente para você estar fazendo seus Nightmares. Então, você pode estar aí, estar utilizando aí os Dangers para deixar um pouco mais consistente a sua mecânica de Orkust. Mas aí, eu acho que ia fugir um pouquinho daquilo que você tem, poderia encarecer um pouquinho demais o deck. Afinal, sua pergunta é... Sua pergunta era, com Orkust ficaria bom o deck? Ou poderia estar utilizando Orkust nesse deck? E tá aí. Eu acho que essa seria a versão mais viável aí para você. Então, é isso. Vamos para as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Alves, por ter mandado a sua decklist aí para a gente, para a gente estar analisando. Se vocês tiveram alguma dúvida, falei alguma coisa que não faz sentido algum, ou alguma coisa que eu ainda não entendi direito, por favor, deixem nos comentários. Eu adoro ficar lendo essas diferenças para estar me melhorando também. E se for bem relevante, eu sempre fixo o comentário lá em cima. E é isso então. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele joinha, ajuda muito o canal. E também de se inscrever ali embaixo para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente soltar. Então, até mais, até a próxima e Falou! Tchau!